A AGERT, Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, apresentou o relatório social da entidade. Em 2018, foram doados 180 milhões de reais para a divulgação de ações sociais no Rio Grande do Sul. O evento, que aconteceu no Galpão Crioulo do Palácio Piratini, contou com a presença do governador Eduardo Leite. Um trabalho qualificado da AGERT, que a gente recebe com bastante satisfação e tenho certeza que colabora muito para a definição de estratégias futuras em relação à boa comunicação. Essa é a 15ª edição do relatório da AGERT, que possui 314 emissoras associadas no Estado. 229 colaboraram com as doações, proporcionando campanhas relacionadas a diversos temas, como o combate às fake news. Temos um compromisso com a verdade. É a base do nosso trabalho. Nosso patrimônio é a credibilidade. Se nós não temos credibilidade, nós não temos audiência. Esse é o patrimônio, essa é a nossa obrigação quando a gente escolhe essa função espetacular, que o jornalismo é o compromisso com a verdade. No momento do incêndio, no momento da enchente, no momento da necessidade de um agasalho, na necessidade de alimentação, de doação de sangue, enfim, diversas campanhas que realizamos com entidades Liga Feminina de Combate ao Câncer, Lions, Rotary, enfim, outras tantas que, largas bobozinhas, que nós estamos sempre atuantes e cuidando de outurnamente para que não falte nada. A emissora de rádio abre as portas para todos aqueles que necessitam realmente falar em filantropia e fazer a filantropia. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti